Luciano e Zezé fazem a mãe passar muito mal. Olha, diz que foi uma discussão acerrada entre eles, na casa da própria mãe de Zezé. Começaram a lavar roupa passada de coisas bem, bem problemáticas. Luciano falando mal de Graciela e falando das traições de Zilu. Zezé também falando as coisas, sujo do passado de Luciano. Nisso, Dona Helena começou a passar mal, a pressão subiu, a irmã disse calma, calma. E terminou Luciano saindo e deixou Zezé lá com ela. Eu vou contar aqui pra vocês o resto, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Essa situação é lamentável e mostra como os conflitos mal resolvidos podem causar sofrimento às pessoas mais vulneráveis, como Dona Helena. Quando discussões familiares descabam para um cenário de acusações e exposição de erro do passado, ainda mais na presença de uma mãe idosa, isso ultrapassa o limite do razoável. Luciano e Zezé parecem presos a uma dinâmica de rivalidade que só traz desgaste emocional para todos, especialmente para a mãe que claramente não tem condição de lidar com esse tipo de tensão. A atitude de Luciano ao sair e deixar Zezé com Dona Helena pode até parecer uma tentativa de evitar mais confusões, mas o estrago já estava feito. O comentário aqui seria, discussões assim, principalmente na frente de uma mãe idosa, mostra o quanto o orgulho pode falar mais alto do que o respeito. Nenhuma mágoa do passado justifica colocar a saúde de Dona Helena em risco. É hora de amadurecer e preservar quem realmente importa. Deixa aí o seu comentário. O comentário.